Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando, tia E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando, tia Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Me fala como é que eu vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando, tia E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando, tia E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando, tia Tia